A Cláudia olha para o lote e sente dor. A casa que foi construída ali com muito esforço e que ela morava por mais de 20 anos, foi destruída pelo fogo em poucos minutos. Era madrugada e todos dormiam quando o incêndio começou. O incêndio começou por uma vela. A gente botou fogo lá porque no quarto era escuro, né? Aí colocou essa vela e acha que pegou fogo pela cama que estava lá. Sabe, quando a gente viu, já tinha pegado fogo no fogo e minha casa era PVC. O acidente foi em abril do ano passado. A casa ficou destruída. Do que tinha dentro, praticamente nada foi salvo. Do teto ao chão. O cenário era de uma tristeza sem tamanho. Na casa moravam oito pessoas. A Cláudia, o marido dela, quatro filhos, a Nora e o bebê, que na época tinha apenas um mês. Depois de pouco tempo da tragédia ter acontecido com esta família, o baque foi ainda maior. Veio o diagnóstico do marido da Cláudia. Ele estava com um câncer na cabeça e começou o tratamento no Hospital Araújo Jorge. Além de tudo, meu esposo ainda está doente. Está com um câncer na cabeça. Aí está mais complicado ainda. Agora eles moram de aluguel em uma casa próxima de onde aconteceu o incêndio e pagam 500 reais por mês. Continuam todos da família juntos. Mas apenas uma pessoa está trabalhando. É o marido da Fernanda, que é um dos filhos da Cláudia. Ele está vendendo blusas femininas na região da 44. Depois da pandemia teve o aumento dos alimentos e tudo mais. Meu sogro não está podendo trabalhar. Ele trabalhava, mas por conta da doença ele teve que parar fazendo tratamento no Araújo Jorge. E aí nisso a gente deu entrada já no INSS. Só que desde o ano passado não recebe nem pela empresa e nem pelo INSS. E tem os custos da passagem e tudo mais. Então tudo isso quem está arcando é meu esposo. E a ajuda de alguns familiares próximos, que também se não fosse alguns a gente estava meio complicado. Igual agora pouco tempo vem seu aluguel. Com a ajuda de próximos a gente conseguiu pagar o aluguel, porque senão a gente não tinha conseguido. Porque em questão alimentação, vestimentas, igual meu bebezinho que usa fraldas ainda, bebe leite de fórmula. Então tudo complica para uma pessoa só sustentar a casa com oito pessoas. Tudo que não tinha mais serventia, a família já jogou fora. Mas tem aqui ainda alguns pedaços de madeira, que eles consideram que isso pode ser usado na nova casa. E o restante é mais entulho mesmo de obra. Desde que o acidente aconteceu, muita gente ofereceu ajuda. Mas de ajuda mesmo, pouco chegou. Só algumas pessoas que vieram até aqui, cavaram esses buracos, que seriam aí para construir o alicerce de uma nova casa. E só. Mais nada chegou aqui. E a família tem mantido o lote fechado e sonhado. Apenas sonhado. Porque eles sabem que para conseguir levantar outra casa aqui, sozinhos, não vão conseguir. Realmente precisam da ajuda de outras pessoas. Que tipo de ajuda que a senhora precisa? Eu preciso de tudo, né? Como diz, do alicerce até o teado, né? Para fazer a casa, porque não temos condições mesmo de fazer sozinha. E é isso, preciso de areia, tudo, né? Areia, brito, teia, cimento, tijolo, entendeu? Tudo, tudo, tudo. Mão de obra? A mão de obra, tudinho. Alguém puder, né? Vim ajudar. Isso, tudinho para construir, para levantar a minha casa. Que já está até os buracos aí, já, para fazer. Por que a senhora chora? Aí eu não sei. Acho que é por tudo. De lembrar da minha casa ter pegado fogo. E agora precisar de ajuda do meu esposo, entendeu? Tá do jeito que tá. Acho que vem tudo na cabeça, assim, aí. Dá vontade de chorar. É, sim. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL